Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. A parte do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 14 de fevereiro, trago para reflexão o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. E a palavra diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, viva com a esperança. Este é o tema da oração das 18 horas. Meu irmão, minha irmã, eu peço que neste exato momento você se desconecte do mundo e preste atenção na palavra que eu trago para a sua vida. Todos precisam de esperança. Mesmo os que se dizem ateus ou agnósticos precisam de alguma expectativa na vida para que avancem nos seus caminhos. A perda da esperança, por outro lado, é profundamente aflitiva, pois nega qualquer vislumbre de melhoria e de encorajamento para o futuro. Mas seja qual for o seu problema, hoje, depressão, desemprego, doenças, divórcio e até mesmo desesperança com a vida, creia que Cristo há esperança. Para os filhos de Deus, a Bíblia fala da esperança numa dupla perspectiva. Uma futura vinculada à vida eterna com Deus, sem dor, tristeza nem choro, livres do pecado e da morte, e a outra agora mesmo, ao receber a nova vida abundante pela fé em Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo confere ao crente essa esperança plena, que o enche de paz, consolo, alegria e alívio para vencer as aflições desta vida. Por isso, apesar das dificuldades, agarre-se a Deus, dá esperança e confie nele. No dia de hoje, eu trago para você, meu irmão Mirna, seis conselhos, seis dicas, seis verdades, para que receba a esperança de Deus hoje mesmo. Anote aí. Mesmo que você esteja agora, neste exato momento, ouvindo, posteriormente, dê um pause, faça essas anotações, pois elas lhe darão um grande direcionamento no dia de hoje. Primeiro, sem Deus não há esperança. Se ainda não é, torne-se um filho de Deus. Segundo, o Deus da Bíblia é o Deus da esperança real. Entregue-se a Ele e confie de todo o coração na sua palavra. Terceiro, ore ao Senhor e peça a Ele que lhe conceda firme esperança a cada dia. Quarto, se você se decepcionou com falsas esperanças no passado, Asegure-se de que Deus é fiel. Ele cumprirá todas as suas promessas. Conheça cada uma delas pela leitura e estudo da Bíblia. Quinto, o amor e a fé caminham sempre juntos com a esperança. Estes são um tripé importante para manter o cristão de pé. Viva essas três realidades e permaneça firmado em Deus. Sexto e último, Compartilhe a esperança da salvação e da nova vida que você recebeu de Deus. Há muitos à sua volta vivendo sem esperança ou com falsas esperanças neste mundo. Amém? Agora, você vai fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Se está na sua residência, dobre os joelhos. Se você está voltando em um transporte público, Apenas se concentre nas palavras e ore junto, Independentemente do local e da circunstância. Para você que está dirigindo agora, Lógico, não tem como fechar os olhos. Mas preste atenção e repita em voz alta. Oremos, Senhor, meu Deus. Tu és a minha esperança. As coisas estão difíceis aqui, meu Pai. O mundo está cheio de maldade, Senhor. Violência e desamor. Mas eu creio que és fiel. Creio na tua palavra e no futuro que tens preparado para os teus filhos. Confio no teu poder e que o Senhor pode me dar forças para vencer as dificuldades, Pois o teu Espírito Santo habita em mim e me ajuda a fazer a diferença. Meu Senhor, enche-me de alegria, paz e esperança neste dia, Em nome do seu Filho Jesus. Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida. Independentemente deste horário, receba esta palavra. Receba esta provisão vinda do Senhor, em nome de Jesus. Compartilhe deste alimento diário, não retenha porque a sua atitude nesta noite pode salvar e está salvando uma vida. Amém e graças a Deus.